Mestre 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 Lázaro não está morto, só está a dormir Depois de quatro dias, o Mestre chega lá Está Marta e Maria chorando sem parar Dizendo se o Senhor estivesse aqui Ele não teria morrido não Mas ele já sabia o que devia fazer Mandou mostrar o túmulo e a pedra remover E com voz de autoridade e missão Começou a dizer Oh, Lázaro, vem pra fora Eu sou o teu amigo e vida vou te dar Oh, Lázaro, vem pra fora Eu sou a própria vida, vou te ressuscitar Oh, Lázaro, vem pra fora Eu sou Jesus que chama e vida vou te dar Oh, Lázaro, vem pra fora Atende o meu chamado, vem pra fora Vem me encontrar Mas ele já sabia o que devia fazer Mandou mostrar o túmulo e a pedra remover E com voz de autoridade e missão Começou a dizer Oh, Lázaro, vem pra fora Eu sou o teu amigo e vida vou te dar Oh, Lázaro, vem pra fora Eu sou a própria vida, vou te ressuscitar Oh, Lázaro, vem pra fora Eu sou Jesus que chama e vida vou te dar Oh, Lázaro, vem pra fora Atende o meu chamado, vem pra fora Vem me encontrar Ele é o Deus que mata o Deus que sara e dá vida E se estiver morto, ele chega e ressuscita O impossível para ele é como fosse nada E hoje ele chega na tua vida e na tua casa Essa enfermidade que atingiu não é pra morte Vai ser pra glória dele e cura-lo ele pode Espera porque hoje ele chega com a vitória E como chama o Lázaro, te chama nessa hora Oh, Lázaro, vem pra fora Eu sou o teu amigo e vida vou te dar Oh, Lázaro, vem pra fora Eu sou a própria vida e vou te ressuscitar Oh, Lázaro, vem pra fora Eu sou Jesus que chama e vida vou te dar Oh, Lázaro, vem pra fora Atende o meu chamado, vem pra fora Vem me encontrar Vem pra fora Atende o meu chamado, vem pra fora Vem me encontrar Vem pra fora